Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, Pró Marcela. Eu estava com saudade de vocês. Hoje a gente vai ter aula de Ciências Humanas. E nessa aula nós vamos falar sobre o tema Brincando de Amaralinha. Com essa aula, crianças, vocês vão aprender a identificar práticas sociais a reconhecer diferenças culturais, regionais e reconhecer as características que aproximam e distanciam pessoas em diferentes contextos. Nas nossas aulas de Ciências Humanas, nas últimas aulas, a gente vem falando sobre a região do Nordeste. E hoje, não seria diferente, dando aí sequência ao nosso percurso pedagógico, nós vamos falar um pouco sobre as brincadeiras típicas dessa região. Porque cada região tem tipo de brincadeira próprio daquele lugar, onde as pessoas costumam brincar, utilizam brinquedos que são comuns naquela região. Então, o jeito de brincar dos nordestinos é diferente das pessoas que moram no Sul, das pessoas que moram na região Centro-Oeste e diferente de outros países, inclusive. Vou mostrar para vocês, crianças, uma reportagem que está lá no site Pousada Sombra da Juá, falando ali sobre as brincadeiras do Nordeste. Porque essa região que é tão grande, é a maior região do país, composta por nove estados, ela é tão rica culturalmente que, com toda certeza, tem uma diversidade de brincadeiras. Então, a gente vai conhecer algumas delas. Vamos aqui ver esse site. O Nordeste tem brincadeiras especiais. Esse aqui é o título desta reportagem. Observe que, logo de início, já trazem uma imagem aí, mostrando uma brincadeira. Vocês conhecem essa brincadeira? Já brincaram com ela? O nome chama Passanel. É uma brincadeira popular. Olá, aqui na nossa região, na região do Nordeste. E, ó, muito antiga, muito divertida. Brincadeiras especiais do Nordeste, saudáveis e ingênuas, contaminam todo o Brasil. Você é uma região muito grande e a sua cultura é bem diferente das outras. E, claramente, as brincadeiras são especiais. O Nordeste é rico em vários sentidos, apesar de muitas duvidarem disso quando se fala no aspecto financeiro. Mas sua cultura é responsável por contaminar positivamente outras regiões, tanto na arte como também na culinária. E, por que não, com muitas brincadeiras, ingênuas e sadias? Enquanto em outras regiões do Brasil, quase não se vê brincadeira na rua, o Nordeste cultiva e valoriza a arte de correr e brincar. Oxe, criança gosta mesmo de brincar. Vejam aí aquela expressão, né, oxe, aquela expressão típica do vocabulário nordestino, que a gente viu na aula de linguagem. Vamos ver aqui, ó. Exemplos de brincadeiras comuns aqui da região. Tem aqui imagens nessa reportagem. Olha. Tem aqui algumas imagens. De bolinha de gude, de pular elástico. Vamos ver o que diz a reportagem. Algumas das mais tradicionais em todo o país são Carrinho de mão, que precisa ser forte Rouba bandeiras, que precisa ser rápido Dança das cadeiras, que precisa ser atento Passa anel, que precisa ser convencente Caiu no poço, esta em especial É divertida Já na região Nordeste As brincadeiras especiais São conhecidas como Sete pecados Precisa ter coordenação motora Passaraz Se de agilidade Um pouco de esperteza Tem gente maluco Que é evidenciada por adultos Numa dança de roda No cariri Ainda é possível ver a meninada Pegando o elástico De costura da mãe Da caixa de costura da mãe Se divertindo Ganhando umas Umas lambadas na perna De vez em quando Com o famoso Trancelinho Tem um jogo Blah Que em algumas regiões É conhecido como Jogo de gude Bola de gude Pega-pega Cantigas de roda Que aliás É muito divertido E é cantado Por mestres de arte De cantiga de cordel Então A gente pôde ver aqui Né Que na região Nordeste Tem uma Diversidade De brincadeiras populares Qual a sua preferida Agora Eu quero mostrar Para vocês Uma dessas brincadeiras Que é a amarelinha Essa brincadeira É muito divertida E eu tenho certeza Que você já deve ter brincado Ou já deve ter Ouvido falar Ou visto algum Familiar Algum colega Brincando com ele Que ela é muito comum Aqui na nossa região E ela tem Diversas variações Em lugares Diferentes No meu país Em outras regiões Tem variações Ela Vou mostrar agora Um vídeo Que mostra um pouco De como que a gente Pode brincar Com a amarelinha Esse vídeo Tá no Youtube O link Tá aqui Na apresentação E eu vou mostrar agora Esse vídeo Para vocês Vamos brincar De amarelinha Faça o caminho Até chegar ao céu Vamos brincar De amarelinha Faça o caminho Até chegar ao céu Vamos brincar De amarelinha Faça o caminho Até chegar ao céu Vamos brincar De amarelinha Faça o caminho Até chegar ao céu Vamos brincar De amarelinha Só que a pedrinha Até chegar ao céu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 Viu como é divertido Viu como é divertido Brincar de amarelinha Vamos brincar De amarelinha E com essa canção então Embalando Fica mais divertido ainda Agora crianças Agora crianças Eu quero mostrar para vocês Algumas outras brincadeiras Populares na região nordeste Que elas estão presentes Em obras de arte De Ivan Cruz Ivan Cruz é um artista plástico Que ele tem várias obras de arte Representando brincadeiras populares E algumas delas São muito comuns Aqui na nossa região Ó Ciranda Amarelinha Telefone sem fio Qual a sua preferida? Conta para mim Na minha infância Eu gostava muito De brincar de amarelinha Tenha brincadeira Pular corda Bambolê Pião Tem a brincadeira também De empinar pipa Né? Que é muito comum Na época do ano Onde a gente vai ter A incidência maior de ventos É muito comum As crianças Aqui na região nordeste Ficarem brincando De empinar pipa Tem bola de gude A brincadeira De bola de gude Cabo de guerra Agora tem uma atividade Para você fazer aí Na sua casa Eu vou pedir Para você fazer Uma lista Com os nomes De brincadeiras Da região nordeste Algumas dessas Que a gente acabou de ver Então pega aí O seu caderno O lápis A borracha E me acompanha Porque a gente Vai fazer Essa lista Juntinhos agora Então abra aí O seu caderno Em uma folha E Dê aí Para você escrever Então você vai Separar uma linha E aí a primeira linha No seu caderno Você vai escrever O nome da lista Que é esse aqui Lista De brincadeiras Do nordeste Escreva aí Na primeira linha Depois você vai Pular uma linha E escrevendo Os nomes Das brincadeiras Que eu vou mostrar Uma em cada linha Para a lista Ficar bem estruturada Tá? Então a gente Vai ter aí Pipa Bambolê Bola de food Amarelinha Piranda Pular corda Telefão sem fio Sete pedras Se foi rápido Crianças E você não conseguiu Acompanhar Não se preocupe Você pode Pausar o vídeo Nesse momento Da aula E ir copiando Devagar Tá? O importante É que você Desenvolva aí Essa habilidade De escrita Agora eu quero Mostrar para vocês Como é que você Vai fazer Para brincar De amar a linha Aí na sua casa Ajuda com seus familiares E com seus colegas Então a primeira coisa A ser feita É as crianças Que vão ali Participar da brincadeira Decidirem Quem é que vai ser O primeiro jogador Como é que vai ser A ordem? Depois Cada jogador Quando chegar A sua vez Ele vai ficar ali Na frente do desenho Da amarelinha E vai tirar Uma pedra Na casa Número 1 E vai saltar Sobre a casa Onde está a pedra Sem pisar Na linha E aí você tem que cair Nas próximas casas Com um pé Em cada número No caso Você vai ter que cair Com um pé Num número 2 E uma Com o outro Número 3 Depois você vai Continuar O jogo da amarelinha A brincadeira Da amarelinha Nessa sequência Primeiro Um pé Só Depois Dois pés Seguindo aí A numeração Da brincadeira Amarelinha E você não pode Pisar na linha Senão Está fora do jogo Você tem que Passar a sua vez Você vai fazer isso Até chegar No número 10 Ou O céu Tem crianças que gostam Não escrevem O número 10 Escrevem A palavra céu Então ao chegar No 10 Se a pessoa Errar aí Durante a brincadeira Então tem que Passar a vez Para outro colega E aí Quando chegar A vez Essa pessoa Que errou Ela vai fazer Tudo de novo De onde ela parou Vai fazendo isso E vê-se Quem terminar A amarelinha toda Quem conseguiu Jogar a pedrinha Em todos os números Que tem Na amarelinha Conseguiu pular Sobre todos eles Espero que você Tenha aprendido aí As regras Dessa brincadeira Esteja pronto Para colocar em prática E se divertir Em casa Brincando de amarelinha Com seus colegas Com seus amigos Familiares Agora crianças Vamos relembrar aí O que foi que a gente Aprendeu nessa aula de hoje Hoje na aula De ciências humanas Nós vimos Brincadeiras populares Na região nordeste Em especial A brincadeira Amarelinha Vimos que a região nordeste Ela é muito grande E tem uma riqueza De diversidade De brincadeiras Como pular corda Bola de gude Ciranda Passa anel E a amarelinha Aprendemos a Como é que a gente Brinca de amarelinha Vimos ali o passo a passo E também Aprendemos a escrever Uma lista De brincadeiras Populares Comuns aqui Da região nordeste Agora meus amores A gente vai se despedindo Nos vemos No próximo encontro Agora só na próxima aula Tá bom? Espero que você tenha Ficado animado aí Pra ir brincar de amarelinha Com seus colegas A gente vai se despedindo Receba o meu beijo Meu abraço apertado Mesmo que de longe E virtualmente Tchau Tchau